Olá, eu sou a Milena Leite, sou professora de arte na escola Caetano Petralha, é uma escola estadual situada na cidade de Franca, estado de São Paulo e eu gostaria de compartilhar o trabalho de arte que é feito aqui nessa escola pelos professores e eu convido vocês então a passear um pouco por essa exposição que se intitula cores da nossa terra ela compõe o acervo Caetano Petralha e foi iniciada no ano de 2016 quando nós fizemos uma visita ao museu um museu próximo da escola com nove quarteirões de distância, então nós fomos a pé, levamos toda a escola, quase 760 alunos dos 760 apenas 24 não puderam participar, não puderam nos acompanhar e esse projeto que aqui hoje eu vou mostrar nasceu lá, nasceu lá porque o envolvimento foi muito intenso e nós recebemos de presente as duas primeiras obras pela curadora do acervo e também curadora do museu o acervo é de Wagner Voss, chamado de Rengal, muito conhecido aqui na nossa cidade Música 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 Música